Oi gente, tudo bom com vocês? Achei minha garrafinha, tinha caído lá fora. Olha, tô aqui já, você vai precisar do funil, as bexigas, tá? Ó, enche desse tamanho aqui, pequena, tá? Não precisa encher bolatona de... Meu freezer, gente, que tá com a ventoinha raspando ali no ferro ali, aí tá fazendo um barulho, eu tenho que tirar pra ver, eu tenho que pôr um óleo, meu marido fala, ele vez em quando tá fazendo barulho hoje, tá? Gente, peguei tanto sol, olha, tanto sol que meus olhos estão até vermelhos, tá vendo? Tem um sol pra cada um hoje aqui em São Paulo. Ó, aí você faz essas bolinhas assim de chocolate pra colocar no meio do seu isopor, enquanto você não tiver condições de comprar gelo seco, não tiver condições de comprar outras coisas, tá bom? Outros tipos de gelo. Aí você faz desse jeito aqui que eu tô mostrando pra você, tá? Coloca no funil, uma tampinha de álcool é o suficiente, tira do funil, encaixa na sua torneira, oi, encaixa aí na sua torneira, e enche. Prontinho, ó. E dá um nó, tá? É uma boa alternativa pra você fazer aqueles gelinhos lá, tá? Aí depois, se você não quiser deixar na bexiga, lá dentro do isopor que você estiver achando que tá feio, você pode cortar que fica o gelo normal, tá? Vai ficar o gelo normal. Se você tiver aqueles mini potinhos, pequeno, quadradinho, quadradinho, encaixar dentro, vai ficar no formatinho. No formatinho de onde você colocar, esse aqui não, mas tem que ser um mais pequeno e apertado, tá? Cadê? É, eu não tenho, eu acho que eu dei esses potinhos aí que não serviam pra nada, tão pequenininho, nem pra colocar tempera eu não tava colocando. Ou eu usei pra outra coisa, só tinha um joguinho. Aí vai fazendo, tá? Ó, tô fazendo aqui os meus e conversando com vocês. O carro do sorvete, desde a hora que eu já voltei da rua, almocei, tá, gente? Almocei um pouquinho, comi um pouco, né? E falei, já vou, já vou lá botar, ó. Mas já, eu tomo cada susto com esse, com esse freezer aí. Olha. Ah, tem hora que é de, opa, coloquei muito álcool agora. O álcool ajuda, sabe, gente, no, a não derreter logo a sua, sua bexiga, seu gelo. E amarra, tá? E aí, tá. Esse aqui saiu com uma bolinha aqui. Vai fazendo várias, gente. Vai vendo o tanto que você precisa, o tanto que dá pra você colocar no congelador. Eu acho uma mão na roda. Ai, quer colocar o álcool assim, ó? Também dá. Começar um pouquinho o que você vai colocar. Dá pra colocar assim também, ó, uma tampinha. Nossa, dá. Aí eu já desliguei duas vezes esse freezer aí, por causa dessa ventoinha que tá raspando. Ah, só que eu não posso deixar desligado, que agora eu já vou colocar os bolos de pote. e aí como fica, né? Tá aqui enchendo, ó. Colocando aqui dentro. Colocando aqui dentro. Vou fazer poucas. Deixa eu ver. Eu quero fazer... Vou fazer oito. Vou deixar quatro embaixo e quatro em cima. Eu não tiro não, gente. Eu deixo na... Eu deixo na bexiga mesmo. Ai, que ventinho gostoso aqui na janela, viu? Um sol. Um sol. Um sol de doer. Muita gente vendendo geladão. Também hoje, né? Ganhando dinheirinho. Vamos arrasar nas vendas, gente. Porque, olha, dois reais, três reais, o pessoal tem, viu? No bolso. Sempre tem no bolso. Pra se refrescar na rua, tá? Então aproveita. Se você tá aqui em São Paulo, você vê que como o sol tá ardido, né? Diferente até de lugares que já é acostumado a fazer calor. Eita, freezer. A bexiga aqui é muito boa, ela. Não precisa ficar sempre fazendo, né? Voltou da rua, sem o geladinho, coloca as bexigas de volta no freezer, né, gente? Aí, ó, é uma mão na roda, né? Deixa eu colocar a água. Nossa, tem muita gente que... Que ia comprar o gelo seco, que ia comprar gelotes. Vamos pôr o nilongo aqui. Ia comprar a placa de gelo. Não comprou ainda, porque se acostumou com as bexigas. As bexigas ajudam muito, conservam muito, e elas ficam liberando o gelinho, sabe? Liberando aquela fumacinha. Trito de isopor. Fica liberando assim. É muito engraçado. E eu racho o bico. Como a gente cria, né, as coisas, né? Eu achei que... É, foi sem querer que eu descobri isso aqui. Na verdade, eu já sabia. Eu tinha testado com álcool ainda. Há três anos atrás, tá, gente? Três anos atrás eu não tinha testado com álcool. Porém, eu já sabia de bexiga com água. Porque a gente brinca quando a gente é criança. E eu já tinha levado ela no congelador já, que eu tinha armado uma... Uma pegadinha de tacar. E a pessoa achar que ela ia estourar. E era o gelo. Mas nunca pensei em conservar geladinho. Mas o povo colocava junto com as caixas de cerveja. Que ela é menor do que uma garrafa de água, né? Pra você colocar no congelador. E depois rasgar a garrafa, igual o pessoal antes fazia, né? Mas cada um tem sua criatividade, né? Muita gente descobre muitas coisas ao mesmo tempo. Isso aqui não é ideia minha. Nada se cria, né? Quem já ouviu falar aí que nada se cria? Tudo se copia. Tudo se copia. Não adianta. Você adapta. Você adapta as coisas do seu jeito. Porém, ninguém tira o negócio totalmente da cabeça. Alguma coisinha você viu. Elaborou, né? Você viu, deu uma elaborada no negócio. E pronto. Pra dizer que você criou tudo, é bem difícil, né? A gente inventa os negócios através de outras coisas. Olha como fica legalzinho. Isso aqui ficou bem cheio. Eu já tenho aqui três, seis, nove. Enchi nove. Tá ótimo. Vou colocar lá em cima o álcool de novo. Porque eu deixo todos esses negócios assim longe do pé. Apesar que ele não mexe aqui de jeito nenhum. Olha aí, ó. Ficou tudo cheio. Agora eu mando pro congelador isso aqui. Coloco no congelador. Aqui. Arrumando o espacinho que tiver. Coloco tudo no congelador. Você pode colocar aqui na porta também. É uma boa ideia, tá? Tô colocando onde tem espaço pra colocar. Aí na hora que eu sair mais tarde, vai tá tudo congeladinho. Já que é pouca água. Interessantíssimo, né gente? Isso. É muito legal. Vou pegar o cistinho de lixo da pia aqui. Vou colocar um cistinho aí. Vou pegar o que tava lá na mesa. Cistinho. Pra combinar com a geladeira. Achei tão bonitinho, aí eu comprei. Mas nada de aderir. Bonitinho, né gente? E pronto. Babados da vida, viu? Comprei as embalagens. Acabei pegando outras coisas também. Deixar isso aqui até a hora de eu lavar. Nossa, pensa num negócio irritante essa geladeira, viu? Não é a geladeira aqui não, gente. É o freezer que tá aqui. Tá vendo? Assustador, né? Nossa, olhando a minha cara parece até que eu tava dormindo, né? Ó, fica a cara inchada. Agora ela vai pra loucinha aqui no almoço. Pepe tá dormindo. Deixa eu pegar isso pra ela almoçou. Já tá dormindo. Porque olha, não tá fácil, gente. O maior calor aqui em São Paulo. Maior calor. Eu não vou desligar esse freezer de novo. Porque agora eu vou colocar os bolos de pote lá dentro, né? Aí já viu, né gente? Olha. Vou colocar tudo aqui. Já vou guardar. Eu vou lavar essa louça aqui. Já vou guardar as outras. Vou fazer um almocê de chocolate agora. Almocê de chocolate. Estava querendo fazer um recheio de abacaxi. Ai, minha nariz coçando. Porém, né? Tem que fazer muita coisa ainda. Gente, vou ficando por aqui, tá bom? Ai, minha nariz coçando. Vou ficando por aqui. Vocês viram como é fácil fazer os gelos de bexiga? Aí, o próximo vídeo eu mostro eu colocando no carrinho pra vocês verem como que fica. Como que fica no carrinho, tá? Dentro assim o gelo. Com as coisas, tá bom, gente? Um beijo pra vocês e boas vendas pra nós.